Olá pessoal, como a gente havia prometido no grupo que a gente ia falar sobre algumas ferramentas, quero apresentar para vocês hoje uma lixadeira angular de 4 polegadas e meia ou 5 polegadas, que ela comporta o disco de 5 polegadas também da DeWalt. Nós adquirimos essa máquina uns 9 meses atrás, modelo DWE 4324B2, essa máquina nós compramos no lançamento, ela é uma máquina que não possui escovas de carvão, é uma tecnologia nova, é uma máquina muito moderna, uma máquina espetacular, é uma máquina com 1700 watts de potência, é uma potência absurda de trabalho, ela não perde rotação no momento do trabalho, a gente usa ela muito aqui na marcenaria para lixar nosso estampo de mesa, aquele estampo de mesa interiço, 1 metro de largura, 90 centímetros de largura, que vem encerrado lá do Pará, aí a gente faz um trabalho com ela aqui e depois no cantinho do vídeo a gente vai colocar foto de um ou dois trabalhos feitos com ela, para vocês verem a qualidade que essa máquina nos traz. A gente, ela está desmontada aqui, vem com o acessório normal para prender o disco, a travinha aqui para você estar bambiando, você tira, a gente coloca um adaptador para lixa nela, a gente trabalha quase que só com isso. Uma máquina muito boa, acompanha uma outra chave que Allen. Então, isso aqui também faz parte aqui, a gente trabalha sem isso daqui, a gente trabalha com o adaptador direto aqui. Então, é uma máquina seguinte, uma máquina, além dela ser tecnológica, ela não ter escova de carvão, é uma máquina pela potência dela, uma máquina leve até, tem trava de gatilho, você não aciona o gatilho, vocês podem ver aqui, você não consegue acionar o gatilho acidentalmente, você só aciona, se você destravar e puxar aqui, eu não vou acionar por enquanto, vou estar terminando de mostrar a máquina, é uma máquina que tem refrigeração aqui, nessa parte, tem que só ficar esperto, manter isso aqui sempre limpinho, no ato que você estiver lixando, isso aqui tampa tudo de poeira, você tem que consoprar com o compressor para manter ela bem refrigerada, é uma máquina espetacular, ela tem freio, ela para praticamente instantânea, quando você tira o dedo do gatilho, ela tem um outro sistema muito interessante, se você estiver em funcionamento, trabalhando com a máquina, porventura faltar energia na sua rede elétrica, ela não religa sozinha quando a energia voltar, você pode estar com o gatilho acionado que ela não vai religar, depois a gente vai até demonstrando isso, a gente usa ela muito adaptada com esse disco aqui, com velcro, esse aqui está até detonadinho já, mas a gente usa ela muito adaptada com esse disco aqui, ele enrosca direto aqui, aí a gente só dá uma travadinha aqui, pronto para o trabalho, a gente usa muito, aí a gente cola a lixa aqui, não sei se na região de vocês vai ter, vou estar mostrando, estou pegando uma aqui para estar mostrando para vocês, nosso disco não está legal, esse aqui vai ser descartado, você colou a lixa aqui, pronto, está pronta para trabalhar, é uma máquina muito potente, ela é forte, mas é muito forte mesmo, ela é uma máquina que você, para quem, por ventura adquirir, uma máquina de início, você tem que treinar com essa máquina, porque ela se torna perigosa, ela é muito forte, se você deixar ela dar topada, bater essa extremidade do disco aqui, ela dá um coice realmente, ela é muito forte, apesar de que ela tem um sistema também, que se você bater aqui, ela para, certo? Se você der uma topada com ela, ela vai parar, é uma máquina que tem a função homem morto, chamado, eu nunca testei, nunca tive o coragem de deixar ela cair para ver, se você estiver com ela ligada e por ventura, aconteceu alguma coisa, ela cair, ela desliga automático, ela já desliga a questão do gatilho e o freio também para a máquina automático, certo? Vou estar retirando a lixa aqui, a gente vai estar ligando a máquina para vocês verem, vocês verem a função do freio que eu expliquei para vocês e a função da queda de energia da rede. Primeiramente, vou estar mostrando para vocês a questão do freio, vou acionar a máquina, vou soltar imediatamente o gatilho e ela vai parar, a questão de 1 a 2 segundos ela está totalmente parada, ela não fica girando, viu pessoal? Ela para de imediato. Então, vai fazer um barulhinho, vamos lá, ligou, parou, 100%, de novo, espetacular, uma máquina que eu, em termos de lixadeira, eu nunca usei nada igual. Aqui a gente tem a rota orbital da DeWalt também, mas essa máquina praticamente substitui tudo. Eu consigo fazer, meu filho consegue fazer acabamento somente com essa máquina, usando lixa 80, lixa 36, lixa 220, lixa 400, até lixa 1500 a gente usa nessa máquina, fica espelhadinho. Depois que a gente pegou a mãe de usar essa máquina, a rota orbital praticamente fica parada, é um espetáculo. Vamos partir agora para estar mostrando para vocês a questão da falta da rede elétrica, eu vou ligar a máquina, vou retirá-la da tomada, vocês vão ver que ela vai parar, depois eu vou voltar com ela para a tomada, simulando uma falta de energia na rede e ela não vai religar, ok? Então vou ligar a máquina, LED verde, detalhe, tem um LED aqui, se esse LED estiver vermelho ela não liga, aí eu vou estar explicando para vocês que é a questão da que houve um pique, um famoso pique de energia, ela não vai religar, é o que eu vou simular aqui agora, bom, máquina em funcionamento. Aí a questão do freio não vai funcionar, viu pessoal, porque não tem energia. Ó, gatilho está acionado, voltou energia na rede, estamos simulando. LED vermelho fica piscando, eu estou com o dedo acionado no gatilho e ela não religou, certo? A gente tem que soltar, o LED ficou verde, certinho pessoal? Ó, agora ela vai religar, ok? Outra função que essa máquina tem, vamos supor que a sua rede elétrica está intermitente, ou um outro possível caso, uma criança na sua oficina. Essa questão da criança é o que a gente, talvez a gente, pode acontecer, não é o que a DeWalt explica para ela, mas é o que eu penso que possa acontecer. Então aqui a máquina está normal, está apta a trabalhar, certo? Vamos supor que a sua energia fica intermitente, dá uma, vamos dizer uma queda de energia, uma oscilação de tensão, certo? Que por ventura a energia fica indo e voltando, indo e voltando. Então eu vou simular no gatilho, vocês vão ver que vai chegar um momento que ela bloqueia, que ela não funciona. Olha só, vamos supor, sua energia deu um pico, sua energia voltou, sua energia deu outro pico, sua energia voltou, sua energia ficou intermitente. 5 ou 6 tentativas e ela bloqueou, aí ó, não funciona mais, olha só, pronto, não funciona. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que retirar essa máquina da tomada, o LED vai piscar um pouquinho, vai apagar e religa, apta a trabalhar novamente. Vamos supor, vamos supor a outra possibilidade que eu estou dizendo, eu creio que talvez é uma segurança para isso. Você não está na sua oficina, sua máquina está ligada na tomada, chega uma criança e começa a mexer nisso daqui. Ó, a criança liga, mexe, mexe, mexe e continua apertando esse gatilho aqui, bloqueou, entendeu? Bloqueou, aí acabou, a máquina não vai funcionar enquanto você não resetá-la na tomada. Isso são as tecnologias empregadas nessa máquina. Eu estou gravando esse vídeo, pessoal, porque eu não vi nada, nada na internet dessa máquina. Então eu estou gravando, para quem estiver procurando uma lixadeira para resolver os seus problemas na oficina, eu não encontrei nada melhor no mercado, não tem nenhuma máquina no mercado, com uma empunhadura excelente de trabalho, um conforto muito grande, a máquina não é pesada, eu não sei o peso dela ao certo, mas ela é muito confortável. Acredito eu que ela deve estar em torno de 1,5 kg a 2 kg de peso. É um espetáculo, cara. Eu estou muito satisfeito com essa máquina. Após 9 meses de uso, a máquina está com aparência ainda muito boa. não estou fazendo propaganda para a DeWalt, estou passando uma dica de uma boa ferramenta para os amigos do grupo. Não somos patrocinados pela DeWalt. Apesar de 99% das nossas ferramentas serem da DeWalt, não temos nenhum tipo de patrocínio. Então, a dica que eu deixo para vocês, quem está precisando de uma lixadeira para resolver os problemas, para soltar serviço com força, quando precisa de rendimento, é a máquina top. Claro que existe lixadeira de 7 polegadas, com disco maior e tal, mas para a mercenaria, eu acho que a de 4 polegadas e meia, 5 polegadas igual a essa máquina aqui, não tem nada melhor. Tem gente até que inclusive usa esse disco maior, mas eu não gosto do disco grande. Eu prefiro esse aqui, acho que me dá uma agilidade, me dá um acabamento melhor. Certo pessoal? Então está aí, mais uma maquininha apresentada, aqui que a gente possui. Máquina top de linha, quem estiver precisando de uma máquina, não sei quanto está custando hoje, mas deve estar na faixa de uns R$1.000, com alta do dólar, até uns R$1.200 essa máquina. Eu posso até pesquisar, talvez deixar um link aí na descrição do vídeo, para onde tem o preço melhor. Essa máquina foi adquirida em uma loja que a gente compra muito dela, não sei se eu posso divulgar o nome dela. Então, na época foi lançamento, a gente comprou com um precinho legal de lançamento. Foi meio que um tiro no escuro, porque a gente não conhecia a tecnologia. Mas hoje, depois de 9 meses de uso, está aí a máquina. Excelente máquina. Vou deixar aqui o modelinho, para quem quiser dar uma busca aí no Mercado Livre. Dá uma busca aí no YouTube, não vai ter nada sobre essa máquina. Gente, é o primeiro vídeo que vai ser postado. Está aí. Excelente aquisição, para quem estiver procurando uma lixadeira para resolver os problemas da oficina. Ok? Muito obrigado pessoal. Se puder dar um apoio, inscreva-se no nosso canal, que sempre vai ter vídeos novos subindo. Tchau.